Voltamos para o nosso debate do Toma Ciência. Hoje nós estamos verificando quanto é droga o fumo, quanto é droga o álcool e o quanto pode ser crime o uso de álcool ou do fumo na sociedade para as pessoas. Estamos aqui com Maria do Céu Bataglia, psicoterapeuta, Marcelo Migon, psiquiatra, a Tânia Cavalcante, do Inca, condenando o tabagismo ali na luta, e a Cristina Loyola, do Ministério da Saúde, consultora da saúde mental, que cuida mais da questão do álcool. Vamos começar com uma provocação, Cristina. E esses médicos que ficam avisando por aí, puxa uma tacinha de vinho, é tão bom, faz tão bem a saúde. Como é que fica isso dentro do quadro de saúde pública? O vinho é muito chique, mas o vinho, evidente, que tem teor alcoólico bastante razoável também. Mas eu vejo que nessa perspectiva da saúde pública, essa é a posição do Ministério em relação ao alcoolismo, é que os números são muito duros. Das pessoas que querem abstinência, porque muitas não querem, das que querem, em torno de 10% conseguem. Dessas que conseguem, o percentual de recaída é alto, de 40%, 70%. Então, a gente tem um mundo mágico dos sonhos, que todos queremos a abstinência, temos uma realidade. Então, o Ministério propõe, hoje em dia, como política pública na área de álcool e drogas, trabalhar com a perspectiva de redução de danos. Então, várias iniciativas criativas na própria prática são propostas. Por exemplo, você pode ter pessoas que bebem bebidas destiladas de altíssimo nível alcoólico e você propor o uso de uma outra bebida que faça menos dano, vamos falar objetivamente, ao sistema hepático, o que seja. Então, eu estava justo comentando que visitei no Canadá uma clínica onde os pacientes que eram usuários de álcool, de drogas, de bebidas com alto teor alcoólico tinham direito a tomar um cálice de vinho branco a cada três horas. O que é uma visão, para nós brasileiros, bastante, vamos dizer assim, diferente. Essa perspectiva de que isto é um tratamento. Quando você evita que uma pessoa tenha uma intoxicação alcoólica absurda, com uma bebida pesada e que ela continue usando, porém, com menor danos de lesão a órgãos e da própria intoxicação do sistema nervoso central, isso é uma política de redução de danos. Há um ganho aí. Quando a gente trabalha com essa ideia de que a abstenção, sim, mas muito poucos conseguem. Sim, mas aí você está tratando daquele que já apresenta a simbologia, todos os dados da doença. Agora, quem não tem ainda e começar a tomar o vinho todo dia para achar que vai fazer menos do sangue, vai ficar perdedor. Aí é uma outra perspectiva. Eu estava falando de uma demanda de CAPS, que já são pessoas que têm uma situação, um uso abusivo e que querem um tratamento. Na verdade, eu estou colocando você perante o quadro. O que é que faz com o álcool? Agora, eu acho que a nossa atenção primária, quer dizer, eu acho, não é, eu acho, é política do Ministério da Saúde, quer dizer, você trabalhar em nível de atenção primária de programa de saúde da família, incluir a questão do uso de álcool nessa discussão, né? Em que você pode, numa linguagem clara, despojada de palavras difíceis, discutir com a clientela, tem um desenho simples que se faz, quais são as situações de risco para aquela pessoa, quer dizer, que situações induzem a beber? Ah, é sexta-feira jogar cartas com os meus amigos. Essa é uma situação de risco a ser evitada. Quais são as situações que ajudam a evitar? Ah, é quando eu corro ou jogo futebol. É possível, numa linguagem muito simples, numa abordagem bastante clara, você trabalhar em nível de atenção primária essa conversa, porque essa conversa, ela é terapêutica na relação um a um, quer dizer, ela produz uma sensação de algum amparo possível dentro dessa ideia de desamparo humano, que a Maria fala bem melhor do que eu, mas que, de qualquer maneira, ela permeia toda a nossa conversa, né? Quer dizer, não são seres abstratos que se anestesiam com o álcool, são pessoas. Nesse campo, Marcelo, não é possível prever, imaginar que possa haver um remédio para isso? Tal como a gente não sabe ainda a origem do alcoolismo, vocês certamente devem usar elementos outros químicos no tratamento. É possível ter uma noção de remédio para curar o alcoolismo? É, para o alcoolismo, nós temos hoje vários estudos mostrando o uso do disulfiram como anti-avidez. Se usa muito na literatura o termo anti-fissura, mas é um termo que a gente vem tentando não utilizar mais, porque a fissura está muito relacionada à parte ósseo articular, de ósseo... Está quebrando a perna. Está quebrando a perna. Mas a pessoa sente um desejo muito forte pela bebida, e existem hoje medicamentos que são indicados para tentar blindar, de alguma forma, aquela pessoa para não ter essa avidez pelo álcool, né? Que é o anti-etanol, anteriormente utilizado como anti-aversivo, muitas vezes colocado, escondido no paciente, para que ele desenvolvesse uma aversão pelo álcool. Então, a esposa ia, colocava um pozinho na comida, a pessoa, quando ingeria o álcool, tinha sensações extremamente desagradáveis e passava a não mais procurar a bebida alcoólica. Hoje, nós sabemos que essas mesmas substâncias têm algum tipo de mecanismo anti-avidez que é utilizado. É o melhor, quer dizer, não tem ainda uma ideia, talvez pelo desconhecimento da própria causa, talvez por isso a gente não tenha a solução. Pois é, a gente realmente prega a questão da abstinência total, haja visto ser uma doença incurável e caracterizada pelo descontrole, a pessoa não tem o controle sobre a quantidade de álcool ingerida, então não dá para entender, apesar de respeitar a política de redução de danos, a pessoa conseguir ficar só com aquela tacinha de três em três horas. A tendência é dela buscar a tacinha dela, do companheiro, do outro, e multiplicar aquelas tacinhas. E botar três em três horas em cada botequim. Em cada botequim, enfim. Fica difícil. Seria o sonho do alcoólatra poder beber controladamente, porque realmente, como nós falamos no outro bloco, há uma sensação de prazer, há algo de bom na droga, senão ela não seria consumida. Evidente. Então, no caso, deixa eu pegar aqui essa sua coisa da fissura, ou aquela coisa da força da vontade, que já está politicamente incorreto, com essa ideia de força, mas dá trabalho parar de fumar. Quais são os auxílios ou as indicações propositivas com as quais o Inca trabalha nesse sentido de reduzir ou impedir o fumo? É, na verdade, o Programa Nacional de Controlo do Tabagismo, ele preconiza, em nível de indivíduo, o tratamento para ajudar as pessoas a deixarem de fumar. E esse tratamento, ele é calcado na abordagem cognitivo-comportamental. O que que é isso? O profissional, ele precisa trabalhar de forma, primeiro, acolher o fumante, não tratá-lo como um fraco, uma pessoa que não tem vontade, mas como uma pessoa que tem um problema, uma doença, e que precisa ter todo um apoio. E uma das coisas mais importantes é entender que essa abordagem cognitivo-comportamental, que é o principal eixo do tratamento, ela é uma espécie de um reaprender a viver sem o cigarro. O profissional, na verdade, ele funciona como um personal training daquele fumante, e ele vai buscar entender quais são os fatores que fazem acender o cigarro. Mas utilizam remédios também, porque, afinal de contas, a propaganda manda e cola ou não sei o que, tomam comprimido de nicotino. Dependendo do nível da dependência, porque existem testes que você classifica dependência em baixa, elevada, muito elevada, etc., você pode precisar de um remédio. Esse teste, ele mede o quanto você tem de dependência química. E esse remédio, ele tem um papel fundamental nesse processo, que é diminuir ou minimizar, pelo menos, os sintomas da síndrome de abstinência. Para que esse processo de reaprender a viver sem o cigarro, ele aconteça de uma forma mais tranquila possível. Porque é muito difícil você fazer esse reaprendizado, você estando desesperado, ansioso, e sentindo todos aqueles sintomas que a nicotina faz a pessoa sentir quando ela cai, o seu nível cai no seu. É verdade que se a gente falar em remédio, a gente vai estar criando outro problema, vai estar trocando a nicotina de cigarro por um remédio, por uma dependência dos remédios. Mas, cientificamente, a gente pode acreditar num processo que elimine essa fissura, ou essa necessidade, ou a dependência? Uma coisa muito importante que o fumante precisa entender é que, à medida em que ele vai se afastando do dia em que ele parou de fumar, esses sintomas vão desaparecendo. Isso é muito importante, porque, às vezes, a pessoa fica desesperada, porque acha que aqui vai ficar a vida inteira com aquilo. Então, ele tem que fazer esse esforço, e, principalmente, ele precisa entender que, muitas vezes, o primeiro esforço, às vezes, não consegue, no segundo, e a média de tentativa, muitas vezes, para você conseguir parar de fumar definitivamente, é de cinco a seis vezes. E ele precisa entender que essas recaídas não são fracasso, mas oportunidade de ele parar e pensar e avaliar o que fez ele recair, que armadilhas o fizeram acender o cigarro, quando ele não deveria, porque aquele momento é o momento em que ele está tentando fazer um esforço grande para ficar abstemio. Agora, uma coisa muito importante, André, que é uma coisa para os programas nacionais, é entender que o tabagismo é uma doença socialmente transmissível. Quem é dependente sabe que você vê uma pessoa fumando, dá vontade de fumar. Acender a televisão e ver aquelas propagandas, dá vontade de fumar. Então, imagina uma pessoa que está fazendo um esforço monumental para tentar deixar de fumar, chega lá no seu ambiente de trabalho, está o colega do lado fumando, o outro fumando, e ele vai ter que fazer um esforço enorme, hercúleo, para poder ficar sem fumar. Então, assim, numa sociedade onde você tem, é permitido propaganda, graças a Deus o Brasil já proibiu desde 2000, é permitido apenas nos pontos de venda, onde nos ambientes de trabalho fumar é aceitável socialmente, onde você chega num bar e todo mundo está fumando ali. É muito mais difícil para um fumando deixar de fumar. Então, o investimento nesse tipo de tratamento, ele é muito mais custo efetivo se eu tenho todo um entorno, numa política social que reforce esse tratamento. Senão, eu vou jogar dinheiro pelo ralo. Bem, e Maria do Céu, te guardei aí no momento, já que você não lida diretamente com o tratamento, qual é a sua visão de solução para a questão da dependência? Bom, acho que a primeira coisa é a gente entender que todos esses estudos de diversos saberes, o médico, o sociológico, o antropológico, tudo que a gente tem de estudo, de álcool, de droga, de fumo, na hora que a gente está atendendo a pessoa, o mapa não é o território. A gente precisa entender que isso é da onde a gente parte para o atendimento. Mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa vive de uma maneira diferente, a gente experiencia de uma maneira diferente o que fuma do lado, o que bebe do lado. Quer dizer, as situações, ao mesmo tempo que são gerais, elas também são muito específicas. A gente precisa trabalhar como aquela pessoa que a gente está atendendo vive aquilo, e esses índices tão baixos de sucesso no tratamento. não quer dizer que essas pessoas que conseguiram largar a adicção, elas tiveram mais facilidade para isso. Mas sim, mais determinação, e mais, foram mais, a gente trabalha muito mais em cima do lado são, porque é o lado são que vai conseguir esse resgate, do que em cima da doença. Então, quando a gente tem um rótulo, e a gente fica, é um alcoólatra, e a gente fica nisso, a gente não vai sair daí. Porque a pessoa é muito mais que isso, e ela não tem só esse problema. Esse é um dos problemas que essa pessoa tem, e que se você tratar a pessoa como um todo, ela vai poder ter recursos para superar esse ou outros. Quer dizer, a meta não é deixar o fumo ou deixar o cigarro. A meta é ela conseguir se tornar uma pessoa que consegue lidar com as dificuldades dela de uma maneira mais criativa, mais autônoma, mais... Sem ficar entregue, no caso. Menos entregue. E, evidentemente, que a propaganda positiva ou talvez programas como esse ajudem que as pessoas entendendo, eu confesso que só parei de fumar quando eu consegui entender direitinho o que a nicotina fazia com o meu organismo, isso ajudou bastante. Bem, e para que você possa também entender mais, a gente encerra avisando que no nosso site www.tomicencia.com.br você vai encontrar a sessão Saber Mais, onde os nossos convidados de hoje, aos quais agradeço a presença aqui, nos darão a lista de livros, sites, locais, onde você pode consultar, procurar, saber mais sobre fumo, sobre álcool e sobre os outros temas de debate do nosso Tome Ciência, que esperamos contar sempre com a sua audiência para esses temas aqui em debate. Bem, até a próxima, então. Um abraço. Tome Ciência Tome Ciência Tome Ciência Tome Ciência Obrigado.